Oi gente, tudo bem com vocês? Eu novamente aqui, Thiago Brado, juntinho com vocês nessa websérie tão especial As Verdades do Tempo. Hoje é o terceiro episódio e a gente vai falar sobre esse futuro tão louco, esse futuro tão desejado e esse futuro tão distante. Por que distante? Porque ele ainda não é nosso. O futuro tem uma temática muito interessante porque o futuro envolve sonho, o futuro envolve um desejo de mudança. Quando a gente pensa no futuro, a gente pensa em como nós poderemos estar algum dia. Isso é normal, até então tudo bem. O problema é, nos dias atuais, nós não estamos conseguindo entender aonde o futuro deve estar. E o futuro não deve estar aqui, o futuro deve estar lá, onde ele realmente mora. Mas nós não podemos acessá-lo. Então, a dor do ser humano e o que tem gerado tantas doenças emocionais em todas as nossas crianças, em todos os nossos adultos, jovens e adolescentes, é esse desejo de algo que ainda não é nosso, no tempo que temos. Não dá para viver o futuro no hoje. Porém, a gente insiste em desejar tudo o que ainda não temos agora. Acho que a maior dor, e é triste ouvir isso, ver que o Brasil está no ranking dos países mais ansiosos do mundo, inclusive, não sei se mudou, tomara, vou até entrar no Google aqui para ver se mudou mesmo, mas tomara que ele tenha mudado. Mas o Brasil, até então, era o primeiro país mais ansioso do mundo. Já pensou nisso? Você se considera uma pessoa ansiosa? Se você se considera uma pessoa ansiosa, fique um pouquinho mais ansiosa agora, porque este capítulo é para você. Futuro não temos. E o desejo do futuro gera uma ansiedade no hoje. O desejo do futuro pode ser apenas uma projeção, e eu acho que é isso que ele é. Na minha visão, o futuro é uma projeção, é um desejo, é um sonho, é uma vontade, é para que algo aconteça, mas ainda não aconteceu. E se ainda não aconteceu, não tem necessidade de tomar tanto o nosso tempo, tanto os nossos sentimentos, e gastar todas as nossas energias com isso. Creio que se a gente entender que o futuro pode ser um projeto, que o futuro pode ser uma vontade, que o futuro pode ser algo quase utópico, sim, um sonho muito grande, desejamos e podemos sonhar grande, agora só podemos viver hoje. E não dá, não inventaram ainda a máquina do tempo, tomara que nunca inventem, porque a gente ia se perder em algum lugar que não era o nosso. O nosso lugar é apenas hoje. Então, se você tem hoje, fique tranquilo, você não precisa do amanhã. Até porque, quando o amanhã chegar, ele vai ser hoje. Esse foi o terceiro episódio, fique ligadinho, temos mais um episódio, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo. Valeu!